Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação estou aqui para apresentar o nosso personal coach. O que acontece, cara? Eu vou procurar aí toda semana, no máximo a cada duas semanas, é claro, quando eu estiver aproximando o concurso, toda semana eu estarei aqui com vocês, eu vou fazer, inclusive eu quero montar uma estrutura para fazer esse encontro ao vivo com a galera para ter interação aí dos alunos, mas o foco principal são os alunos que estão matriculados na nossa turma de fiscal. A nossa turma de fiscal, eu tenho um compromisso com vocês de esforçar o máximo possível. O meu trabalho aqui é proporcionar condições reais de aprovação, e o seu trabalho é aproveitar essas condições reais, acreditar no projeto, estudar, sem auto-engano, ir lá e passar no concurso. Ou pelo menos fazer uma excelente prova. Atitude mental positiva. Sempre ter uma atitude mental positiva. Cultive isso, acredite, acredite, ter foco. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês, esse aqui é o primeiro vídeo. Então aqui, a primeira semana, aliás, aqui já está errada essas datas aqui, está errada essas datas, ela começou agora, dia 7, deixa eu já corrigir aqui, vamos corrigir esse cara aqui, está certo? Vamos lá, vamos corrigir esse cara aqui. Então aqui, dia 7, começou a turma, é do 7 vai até dia 13. Isso, até o dia 13, e as metas do que? Do dia 14, certo? Até o dia 20. Só confirmando, exatamente. Aí semana que vem, eu vou gravar mais ou menos aqui, dia 18, dia 19, até o dia 20, dia 21, você vai ter um vídeo desse. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar o ranking dos alunos, a importância de como estudar essas coisas aqui, beleza? Então vai lá, personal coach da semana 1 e semana 2 aqui para a galera. Então, nosso curso aqui, nós fizemos um curso aqui especial, de fiscal de tributos. Beleza, professor, como é que eu vou estudar? Cara, você pode estudar do jeito que você quiser, mas eu vou te dar algumas sugestões, aí fica de cada um. Fica de cada um aí, essas sugestões, fica de cada um. Vem comigo, vem comigo, sugestões aqui. Primeiro, eu gravei um vídeo chamado Como Estudar no EAD. Vai estar disponível para vocês, cara, vai estar sempre no primeiro dia, na primeira aula, volta lá, assista esse vídeo, porque você vai, cara, é muito importante esse vídeo. Então está aqui nossa turma de fiscal, uma turma especial. Estude comigo, vou fazer essa prova com vocês. Vou preparar vários simulados. Nesse interino, saiu aqui Campo Verde também. Então, de Campo Verde, eu vou estar aí também fazendo aí um acompanhamento especial. Beleza? Então, vamos lá. Grupo de WhatsApp. Todo aluno tem que estar no grupo do WhatsApp. Ah, professor, eu não estou no grupo de WhatsApp. Eu estou matriculado na LAC. E aí você vai ter que solicitar a sua inclusão no grupo, né? Você pode fazer o seguinte, você pode até me chamar no meu WhatsApp pessoal. Vai lá, esse aqui é meu WhatsApp pessoal. Aliás, e meu telefone e o meu WhatsApp? Só tenho esse número aqui, tá? 65. Você vai lá, você me chama, que eu vou passar para você, vou adicionar vocês, para vocês fazerem parte desse grupo aqui. Esse grupo aqui vai ser um grupo de apoio, um grupo de apoio importantíssimo, tá? Um grupo de apoio importantíssimo, né? Se você viver numa vida feliz, você quer viver numa vida feliz, amarra-se uma meta. E não as pessoas e nem as coisas. Então, você tem que ter uma meta, né? Eu vou apresentar essa meta aqui para vocês, né? Beleza? Então, é o seguinte, essa turma aqui vai ter o grupo de WhatsApp, que eu passei para vocês. Esse curso nosso vai ser ponta a ponta do edital. Vou propor para vocês o estudo em regime de metas e nesse nosso personal coach eu vou te apresentar as metas já das duas primeiras semanas, tá? Quero propor vários simulados durante o curso, né? E estude comigo, aqui com vocês, né? Aqui está o edital publicado, dia 26 de julho de 2023, temos pouco tempo aí, tá? Temos aí um edital que tem a nota de corte de 50% e não podendo zerar em nenhuma das matérias, né? Este concurso, ele tem um prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois. Essa aqui é uma análise geral. Nosso foco é aqui fiscal qualquer nível superior. 30 horas semanais, 6.224 reais, é a remuneração. E a nossa prova, ela está estruturada assim. Língua portuguesa 10, informática 5, legislação 5, conhecimentos específicos 20. No total 40 questões, peso 1, né? 40 pontos, banca da UFMT. Eu falo para vocês aí que eu conheço bem a banca da UFMT. Somente ano passado, né? Eu fui aprovado em dois concursos da UFMT. Fui aprovado em os dois concursos, se eu não me engano, foi em dois concursos em primeiro lugar. Eu fui aprovado em fiscal de tributos do município de Nobres. Eu acho que foi isso, né? Posso estar enganado aí que a memória falhou. E fui aprovado também na Câmara Municipal de Cáceres, né? Os dois em primeiro lugar. Banca da UFMT. Banca da UFMT. Então, eu conheço bem essa banca, tá? 10, 5, 5, 20. Beleza. Português. Pô, 10 questões disso aqui. Informática. 5 questões disso aqui. Aí vem, ó, português, né? Legislação básica. Está aqui. Já está disponível essa lei do Estatuto. Vou gravar aqui a lei orgânica. Quero semana que vem, pelo menos, essa parte aqui eu vou estar gravando para vocês. E nós temos a lei complementar 2, 2, 6. Cara, isso aqui é um assunto fácil de pontuar. Gente, você vai ter esse material completo aqui. Conhecimento específico. Vem comigo. São 20 questões. para 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias. 6 matérias, 20 questões. Então, acredito que no concurso, você vai ter 4 questões de administração. Certo? Você vai ter aqui 4 questões aqui, beleza? 4 questões aqui sobre contabilidade. Na verdade, aqui é a AFU, não é nem contabilidade, né? Aqui vai cair questões de AFU, pode ter certeza. Despesa, despesa, receita, né? Aí, ó. Ok. PPA, LOA, aí, ó. O orçamento, parte do orçamento, né? Ok. LRF, beleza. 4, 4. 4 aqui, teoria macroeconômica, microeconômica. Pesado, né? 4, 4 aqui também. 3, né? 4, 3. 5, beleza? O regime jurídico está lá. Direito administrativo, bacana. Já cobrou já a lei nova, fez certinho. Puxado. Não deve cair nada de licitação, garanto para vocês. Cara, vai cair fontes, atos administrativos, órgãos. Inclusive, eu estou dando uma aula à noite. Eu estou liberando o grupo, né? Ontem foi uma aula de atos administrativos. Está certo? Então, eu estou liberando esse link para o pessoal acompanhar essa aula minha. Tudo bem que é para a Secretaria de Saúde do TJ, mas você utiliza isso aqui, né? Direito tributário. Nós temos aí a Lei Cumprimentar 116 a 123, que é o estatuto, né? Beleza? Lei orgânica do município está lá. Código tributário de Rondonópolis. Vou gravar o Código Tributário, porque o Código Tributário, se você estudar o Código Tributário, você vai reafirmar essa situação aqui, toda, né? Toda essa situação aí, né? Aqui da parte do Direito Tributário. Então, essa aqui é a lei. Então, ou seja, nós temos bastante conteúdo, né? Beleza. E aí, professor? Aí, eu vou dar um ESC aqui. Eu já deixei aqui uma tela, tá? Uma tela aqui com o site daqui, né? Aí, tá certo? Como é que você vai fazer? Você vai clicar sempre aqui em Personal Coach. Beleza? Fiscal. Visualizar. Visualizar. Tá abrindo aqui, ó. Tá. Ok? Visualizar. Sempre por esse caminho. Sempre por esse caminho. Certo? Tá aqui. Nós já temos aqui as semanas. Vamos colocar aqui para você. Personal Coach Rank. Olha aí. Cara, você tem que estar aqui, meu. Parabéns para o Rodrigo Machado, de Rondonópolis. Ó, Cairo. Tá aqui. Jacundar. Olha aí, ó. A Nildes, né? Olha aí. Cara, você tem que estar aqui, seu nome, meu filho. O cara aqui já estudou 13 horas. Olha aí. 13 horas do curso. 7 horas do curso. Beleza? 7 horas. Aí, ó. Beleza? Dias estudados. Ó, farol. Tá? Esse mini simulados aqui, nós vamos retirar essa coluna daqui. Tá, já deixa eu até fazer um. Aqui, ó. Peraí. Ctrl Y. Beleza. Aí, ó. Meu Q, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Tá aqui. Vamos pegar aqui, ó. Ó, ó. Assistindo agora. Estatística do aluno. Eu não tenho nada de estatística, né? Porque eu não fiz ainda, né? Ó, vem aqui, ó. Semana 1. O cara tem aqui, ó. Semana 1, segunda-feira, ó. Tem a aula do cara aqui, ó. Aulinha de 30 minutos, cara. Interpretação de textos, ó. Tá vendo? Ó. Beleza? Cara, vai assistindo essas aulas aqui. Tá? Ciclo PDCA. PMBOOK. Tá? Essas aulas aqui, eu vou retirar elas, porque elas não deveriam estar aqui. Eu vou dar uma revisão aí nas grades dos alunos, ó. Tá certo, ó. Vou dar uma revisada aqui. Tá? Aí, ó. Cara, é aqui, meu. Isso aqui é o seu objetivo de vida. Da semana 1. Depois você vai para a semana 2. Tá? E assim por diante. Tá certo? Bacana. E vai indo. Tá? Então, esse aqui é o recado que eu tenho que passar para vocês aí. Eu vou apresentar sempre novidades nesse vídeo aqui. Vou apresentar para vocês aqui a questão da... Vou apresentar aqui a questão da... Como é que eu vou falar mesmo? Vou apresentar para vocês aqui a questão das metas a serem cumpridas, os ajustes, os recados. Sempre vai ter um encontro semanal nosso aqui do curso de fiscal. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto